Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu já estou em uma semana muito complexa, né? Porque é uma semana que eu acho que divide como um todo o torcedor do Atlético. Muito satisfeito com as atuações que o Atlético teve, muito insatisfeito com os resultados que o Atlético teve. Era uma semana pra gente estar encerrando na liderança do campeonato, mas tudo bem. É aquilo, né? Eu acho que a gente pode se confortar que da onde veio a grande atuação contra o Botafogo, da onde veio a grande atuação contra a equipe do Flamengo, tem mais. Isso passa muito, 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 muito pelo técnico Kuka. O técnico Kuka, que foi contratado como grande protagonista da temporada do Atlético, já teve bons momentos, já teve momentos não tão bons, mas agora parece que ele conseguiu fazer o que todo técnico tem desejo de fazer, né? Que é dar a cara ao time a partir das ideias que ele mais valoriza, das ideias que ele mais entende que seja o ideal pra aquela equipe. E eu acho que é isso que o Kuka conseguiu estabelecer essa semana, o que pra mim é foda, assim. Eu acho que o Kuka realmente deveria ter dado essa identidade ao time do Atlético antes. Mas se ele tá começando agora, eu não vou reclamar de absolutamente nada. Acho que o Atlético, ele precisava definir como eu quero jogar, como eu me sinto mais confortável jogando. E eu acho que o Atlético, depois de jogar tão bem contra o Flamengo, jogar tão bem contra o Botafogo, no sentido de competir, e fazer com que a estratégia fosse bem executada, eu acho que dá pra dizer que o Atlético encontrou uma cara e esse time tem muitíssimo a cara do Kuka. Vou pedir o like, vou pedir pra você se inscrever no canal, vou botar aqui a tarjinha da KTO pra você, ir lá pro site da KTO a partir desse QR Code e ganhar até 100 reais de bônus, utilizando o código, o cupom, né? Três pontos, na hora de fazer o cadastro, você bota ali 20% do que você botar, você ganha pra apostar em o que você quiser, podendo chegar até 100 reais, vale muito a pena. Você usando esse código me ajuda, se ajuda, ajuda todo mundo. Beleza, pessoal? Então, assim, rapaziada, quando a temporada começou, e a gente vem lá de 2023, eu tinha a teoria que esse Atlético era um time pra ficar um pouquinho mais com a bola, pra valorizar um pouquinho mais a bola, porque tem jogadores muito técnicos, né? Se você for olhar o time do Atlético, é um time que tem Fernandinho, é um time que tem Sapele, é um time que tem Esquivel, é um time que tem o próprio Leogador, agora tem o Nicão. Então, no final das contas, passa a ser um time com uma identidade, a partir da característica dos jogadores, que era mais posicionalzão, de ocupar o campo de defesa do adversário, de ocupar e tentar valorizar a posse de bola, um jogo de paciência. Isso, pra mim, é muito claro. Com a chegada do Cuca, depois do Osório, a gente volta pra um caminho, que é um caminho que a gente viu muito com o Filipão, que a gente viu muito com o Alto Ori, que é um jogo de transição muito forte, que é basicamente um entendimento que, pra esse Atlético competir contra as melhores equipes, ele precisa se fechar, jogar fechadinho, e sair o mais rápido possível, a partir de uma marcação agressiva. Foi basicamente essa a estrutura e o modelo de jogo que o Atlético optou, tanto contra o Botafogo, tanto contra o Flamengo, e, cara, deu muito certo. Deu tão certo ao ponto de você olhar as atuações e falar, esse Atlético tem que jogar assim até o final da temporada. Esse Atlético vai se desenvolver a partir desse modelo de jogo, mas, se você pegar esses principais jogos da temporada, que o Atlético teve essa postura reativa, que o Atlético teve essa postura de jogo de transição muito clara, muito bem definido, e você pegar os jogos que quase nos colocaram numa crise, contra Abeliano, contra Danúbio, contra Ipiranga, e contra, ai meu Deus, o Campeonato Brasileiro Fortaleza, acho que foi isso, né? Cara, pra mim ficou muito claro que o Atlético sentia dificuldade em construir contra um bloco baixo, sentia dificuldade na hora de pegar uma defesa fechada e ter que achar espaço nessa defesa. O que o Atlético faz isso agora? Dá a bola pro adversário, recua todo, quando o adversário vem atacar ele, ele tenta roubar essa bola o mais rápido possível pra acelerar e atacar as costas do adversário. É um modelo de jogo simples? É um modelo de jogo simples. Mas até pela visão que o Cuca tem em relação ao nosso elenco, que tá longe de ser um dos melhores elencos do futebol brasileiro, eu acho que ele entende que é isso aí que a gente tem que fazer até a janela, quem sabe qualificando o time na janela a gente consiga entregar algo a mais, mas o grande ponto é que não tem problema jogar assim. Eu volto a dizer, não existe certo ou errado no futebol. Existe um time com uma identidade e um time sem identidade. A partir do momento que o Atlético adquire uma identidade, sabe como quer jogar, cara, eu acho que tá ótimo. E eu acho que se o Cuca conseguir entregar a competitividade do Atlético a partir desse modelo de jogo, volto a dizer, também tá ótimo. Também tá super tranquilo. Sabe? Então, um técnico que a gente já criticou tanto aqui, eu acho que ele começa a acertar, eu acho que ele vai ter que tomar algumas decisões pro time titular. Eu não vejo mais o Cuca botando nem Léo Godoy, nem Maestriani no banco. São dois jogadores que tecnicamente qualificam muito essa equipe. Se o Cuca critica as opções que ele tem, acho que são dois nomes que fazem essa equipe ser um time melhor. Eu acho que o Maestriani extremamente letal na frente já convenceu o Cuca. E o Léo Godoy também é uma peça que naturalmente vai assumir essa lateral direita. Eu acho que ele entendeu que o Christian é esse motorzinho sim pro jogo dele funcionar. É o cara da pressão, é o cara que se dá muito bem nessa marcação individual que o Cuca tanto gosta. E é um cara que sabe o que fazer quando o Atlético recupera a bola. Presta atenção, sempre quando o Atlético recupera a bola, o Christian já se posiciona numa zona pra receber essa bola no vazio, faz uma leitura de espaços muito boa, sempre com muita intensidade, sempre tentando fazer muita coisa, funcionando muito bem. Eu acho que ele encontrou no Nicão um camisa 10 que agrada mais ele do que o próprio Bruno Zappelli. Acho que o Bruno Zappelli vira uma boa opção, mas o Nicão, o jogador mais físico, um jogador mais maduro, um jogador mais pronto, que faz tanto essa ponta pela direita, mas vem pra dentro pra ser esse camisa 10. Acho que o Cuca encontrou no Nicão ali o camisa 10 da equipe. E o restante do time, cara, vai ter que se adaptar a um jogo que vai ter que pressionar o tempo inteiro, vai ter que, assim, o encaixe precisa estar bem feito o tempo inteiro, porque a defesa faz parte da maneira que esse time tem de atacar. A partir do momento que o Atlético recupera a bola mais rápido possível, ou seja, a defesa funcionando da melhor maneira, o Atlético tá mais perto de atacar e o Atlético tá mais perto de vencer os jogos. No Atlético, hoje, o Cuca já estabeleceu, o melhor ataque é a defesa. A gente não tomando gol, a gente vai ganhar os jogos e a gente, roubando a bola mais rápido possível, a gente chega mais rápido ao gol adversário. E acho que mais do que isso, tá, rapaziada? Eu acho que os jogadores entenderam a ideia. O nível de competitividade, o nível de dedicação desses caras ao longo do jogo, cara, dos dois jogos dessa semana, foi um nível de dedicação muito alto. A impressão que dá é que os jogadores realmente compraram a ideia do Cuca de ser um time reativo. Porque uma ideia, ela nunca vai ser bem executada se essa ideia não passa pelos jogadores. Os jogadores são os protagonistas. Eu vi o Fernandinho tentando se adaptar ao jogo reativo, eu vi o Esquivel tentando se adaptar ao jogo de transição, o Christian tentando se adaptar ao jogo de transição. Todo mundo ali conseguiu entender o modelo de jogo e, cara, de alguma maneira está executando bem. E volto a dizer, o Atlético, ele tem um potencial de crescimento muito grande a partir desse modelo de jogo. Por quê? Porque ele sabe que, com o tempo, esse time, ele vai se adaptar ainda mais com a ideia do Cuca. Esse time vai ter ainda mais a cara e a ideia do Cuca. Eu tenho uma preocupação, principalmente, contra times inferiores na Arena da Baixada. Eu tenho uma preocupação como esse time vai novamente jogar um jogo de ataque contra a defesa. Apesar de ter ido bem contra o Criciúma. Apesar de contra o Criciúma, a gente ter visto um Atlético, mesmo com algumas dificuldades, conseguir furar a defesa do Tigre, né? Então, assim, eu acho que é um momento que, ah, no momento ruim você critica o Cuca, no momento bom você elogia o Cuca. Vai mais do que criticar e elogiar. Vai perceber, é perceber que esse Atlético começa a ter uma cara. É perceber que o Atlético começa a ter uma identidade. Volto a dizer, foram resultados extremamente frustrantes. Essa semana a gente poderia estar aqui dando porrada. Mas a partir do momento que a gente reconhece uma identidade, a partir do momento que a gente vê o trabalho dentro de campo, porque o que eu estou conseguindo ver é isso. Finalmente eu estou conseguindo ver o trabalho do Cuca tendo uma cara, tendo uma filosofia. E os jogadores seguindo essa cara, seguindo essa filosofia, conseguindo competir no mais alto nível. Que era basicamente o que eu sempre pedi. E volto a dizer, até com mecanismos coletivos. O Atlético começa a ter os números ofensivos melhorando. O Atlético começa a ter liderança em estatísticas importantes. Como por exemplo, é um dos times que mais finaliza a parte de pressão. O Atlético está começando a virar um time. O Atlético está começando a realmente virar uma equipe. Não uma equipe de brilharecos. Isso passa também pelo treinador. Então, volto a dizer, o Atlético do Cuca começa a ter uma cara. A gente quer que essa cara seja cada vez melhor, cada vez mais eficiente, cada vez mais capaz de ganhar jogos. Mas o Atlético do Cuca começa a ter uma cara e isso também passa por grande atuação dos jogadores. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Daqui a pouco tem live. Vai ser de Barbacena, tá? Daqui a pouco estou viajando para lá. Tamo junto. Tchau.